Não mudo, não tem jeito, não ser romântico é esse meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembranças flores com poema de amor Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar seu travesseiro Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Pois saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Eu sei que agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Manda pra mim a nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando tentar jogar seu travesseiro Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Ou você é tudo que eu sempre sonhei Ou gosta de coração Não vá subir Com a ... Que você também tem os meus defeitos Eu vou te apurar Obrigado.